O chefe confeiteiro com o maior número de tatuagens do Brasil, chefe Marcos. Tudo bem? Fala comigo, galera. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trazer qual receita? Fazer torta de chocolate, pessoal. Torta de chocolate. Eu falei que é o maior tatuado do Brasil, mas não é não, né Marcos? Só pra mostrar a sua nova tatuagem aqui, que eu já mostrei no outro vídeo. Vamos lá. Tem muita gente, né? E tem um abraço aí conhecido, né? Vamos mandar aquele abraço lá. Um abraço pra véia. Um beijo pra véia. Um beijo pra véia. Um beijo pra dona Cecília. Hoje ela tá falando comigo. Eu amo o filho dela. Tenho muito orgulho do filho dela. E eu mesmo. Legal. Deus abençoe. A minha véia. E agora a gente vai pra receita então, galera. Vamos lá. Marcos, por que tá destampado a nossa caixinha? O que que aconteceu? Eu já peguei a tampinha da promoção, rapaz. Não acredita. Galera, ó. Tem uma promoção rolando. A promoção se chama Tampinha Premiada Neto Alimentos. É só você abrir essa caixinha, colocar o código que tem na tampinha, cadastrar no site da promoção, que o link eu vou deixar em algum lugar nessa tela ou aqui na descrição, que você vai concorrer na hora. Não é concorrer, né Marcos? Não. Não é um sorteio. Você já vai saber na hora se você ganhou um prêmio de até 500 reais por dia até o final do ano. Você não pode ficar fora dessa. Compre os ovos de caixinha da Neto Alimentos. Isso vale tanto pros ovos inteiros, quanto gemas, quanto claras. É sério que você pegou por causa disso? Peguei, já tá guardado. Rapaz, e agora a gente tem que usar então, Marcos? Então vamos gravar mais receita, beleza? Vamos sim. Vamos lá. Tá fazendo estoque de tampinha ali. Então beleza, bora. Vamos lá? Vamos. A receita eu vou usar aqui. É uma massa flora de chocolate, tá bom? Tá. Coloquei 140 gramas de farinha, gema, 2 gemas, margarina bolo, tá pessoal? Ou margarina sem sal. Estou usando aqui 100 gramas, 70 gramas de açúcar e 20 gramas de chocolate cacau 100%, ok? Vou colocar tudo na batedeira. E essa parte aqui é a parte do recheio, tá? A nossa ganache de chocolate ao leite vou fazer, tá? Porque a massa é meio amarga, então vou usar o ganache ao leite, tá? 250 de chocolate ao leite, 270 de creme fresco e 40 gramas de manteiga, tá pessoal? Então Marcos, vai a farinha. Coloca a farinha, a gema até o açúcar. Vai ter sido meio desastrado, né? Quer mais um pouquinho. A margarina e o cacau. É só misturar essa massa. Misturou bem, tá? Incorporou todo e tordou. Ficou homogêna ela, já está pronta a massa, tá? Certo. Vou pegar mais um pouquinho que caiu aqui. Vamos pra cá. Vou bater ela agora. Você vai bater ela? Põe na batedeira? Cuidado, tá? Senão o chocolate pode espirrar. Começa devagarzinho. Bem devagarzinho. Vamos entrar. Coloca aí, misturou. Está pronta a nossa massa, trazendo pra cá. Vou usar essa forma, tá pessoal? Usa a raquete mesmo, Marcos. A raquete pra bater essa massa, tá? É. Uma torta muito saborosa, tá bom? Dá pra fazer alguns recheios no fundo dela e por cima com a ganache. Tá. E quando estiver batendo aí, é porque eu vou com... Tira o excesso, Marcos, ali ou não? Não, não precisa não, pode deixar. Vai soltar sozinho. Vai soltar sozinho, sabe? E vai... Como que ela é uma massa? Vai a golinha ficar bem homogênea, tá? Tá. Primeiro começa a fazer uma farofinha, depois vai começar a se juntar, tá? Ok? E quando está aí, Elton, ó, vou trazer aqui o fogãozinho. Vou ligar o fogão e vou aquecer o meu creme de leite fresco. Tá, ok? Cheirinho bom, né Marcos? Cheirinho bom, do cacau 100% é muito bom, né? Vamos lidar com chocolate, né? Tudo que tem chocolate é maravilhoso. Tá galera, agora vai ficar aqui no fogo, tá? Vai aquecer. Levantou a fervura, eu vou colocar o chocolate, tá? Tá. Eu vou colocar o chocolate na panelinha, tá Elton? Ok? E depois acrescentar a manteiga. Tá. Que chocolate é esse que você está usando? Estou usando o Calibú ao leite, tá gente? Certo. Ok? Lembrando, como que a massa... Pode dar uma olhadinha na ela aqui na massa? Uhum. Pra você ficar bem homogênea, né? Sim. É... Se soltar todo o fundo da batedeira, tá pronto, tá bom? É rapidinho. É rapidinho, é muito rápido fazer a massa. Ok? Então pessoal, a massa é amarga e o creme de... Olha a nossa ganache vai ser ao leite. Pra fazer a combinação, ok? Não fica enjoativo, né Marcos? Se não, você aqui já tia. Também vai ficar muito forte. Liga aí, tá bom? Tá bom assim. Traz ela pra cá, por favor. Tá bom. É uma massa muito usada na espadaria, essa massa. Uhum. Alguns conhecem como massa flora, massa de torteletes, tá gente? Que é a massa da nossa torta de morango, né Marcos? Exatamente. E aproveitar aqui no vídeo e mandar um abraço pra galera de Uberava. Você acredita que já fez as tortas de morango lá pra eles? E tá vendendo... Tá vendendo bastante? Muito, muito mesmo. Que legal. Ô Marcos, é uma massa... A sua massa flora, ela é muito boa, né? Muito boa. Agora, fala pra gente assim, ó. Quando a gente vende muita torta, dia das mães ou final de ano, alguma comemoração específica, você também deixa as casquinhas, né? Essa massa flora já feita e assada. Quanto tempo ela dura, Marcos? Ela dura 5 dias, perfeituramente, pessoal, tá? Você pode deixar ela já assada e guardar em temperatura ambiente no armário aqui. 5 dias, tá? Vai fazendo conforme a demanda. Assim você vai ter menos desperdício na sua padaria. Igual o Eduardo falou, nós no final de ano fazemos assim 200 tortas. No final de ano e dia das mães, mesma coisa, tá pessoal? Abre a casa com isso, né Marcos? E não dá conta, né? Não dá conta. Nós deixamos ela... Sempre já pôr as bases, né? Nós chamamos de base e depois só montar, tá galera? Pessoal, aqui... Tem gente, Marcos, desculpa até fazer uma observação. Pode falar. Tem padarias que compram umas casquinhas prontas, essa massa flora pronta. Pessoal, não faça isso. É tão melhor você fazer, tão mais barato e com mais qualidade. Então faça, não compre, tá bom? É isso? Exatamente. A nossa é muito saborosa. E tá a receita aqui. Galera, se quiser fazer ela branca, é só tirar o cacau, ok? Aí eu vou fazer dessa forma aqui, tá Eva? Como que é? Vou colocar a massa na forma e abrir com a ponta dos dedos, ok? Tá bom? Depois eu vou ficar com a faca, tirar o excesso das bordas. Agora tá prontinha a nossa torta. Legal. Ficou a massa bem maleável. Se a gente pega, você vê nela assim, é bem aerada também. Mas é muito gostosa, né? Uma massa que, pessoal, igual você falou, ela é muito, mas muito boa, pessoal. Então vocês precisam de comprar a massa, tá? Essa massa é idêntica. Parece uma massinha, Marcos. Aquela massinha de modelar. Modelar, né? É. Ó. Agora que a massa fez assim, eu vou tirar o excesso da borda, tá? Ó. O nosso caminilho tá fervendo já ali, é porque eu vou pegar ele, tá? Fez isso, vem com a faquinha de apoio. Ó. Faz pra ele aqui. Como é que eu passei isso, porque não vai perder o leite lá. Tá bom. Isso aqui. E eu já abaixei o fogo, tá? Ó. Só isso, Eduardo. Ah, legal. Que bonitinho que fica. Mostra pro pessoal. Ó. Viu aí? E agora você vai fazer os furinhos, ok? Nessa massa. Me ajuda? Sim. Galera. Tá, o caminilho de leite ferveu, ok? Agora vou transferir pra cá o chocolate, tá? Com cautela pra não me queimar. Ok. E vou mexer até esse chocolate ficar totalmente derretido, ok? Ó. Ó. Ó o cheiro gostoso de comer. Que delícia, chefe. Então, vim com o chocolate. Aí, ó. Tá prontinho, tá? Fez bem esses furinhos. Agora é só levar pro forno. Pessoal, essa massa, eu vou amassar ela aqui no forno de lastro, ok? Tá prontinho, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. eu tô vendo bem aqui a legal chocolate né deixar aqui prontinho vou voltar com a massa aqui ó tá prontinho a massa tá eu vou assar essa massa aqui no forno de laço tá bom 200 graus por 10 minutos tá galera 200 graus rapidinho ela é muito rapidinho pra assar 200 graus a 10 minutos tá e assim que ela estiver pronta Marcos dá pra fazer em casa também uma receita relativamente simples dá muito simples é muito fácil fazer essa torta no forno caseiro e forno caseiro é muito bem pessoal você vai usar em torno de 15 minutos no forno caseiro que é um pouco mais lento que o nosso né e dá pra fazer vários tipos de recheio tá vale a pena fazer então cheiro tão bom aqui e você viu que não tem muita dificuldade o recheio vai ser essa ganache ao leite tá se quiser mudar colocar um chocolate amargo pode também ok colocar uma base aqui de frutas vermelhas base de morango vai ficar bem incrementado vai ficar e vai dar uma quebrada também aqui tá só que nessa aqui igual falei a massa é amarga e o ganache ao leite então vai dar a combinação perfeita e essa é uma boa variação pra você colocar na sua vitrine tem padaria que só tem torta de morango de animal faz vez em quando uma tortinha de chocolate você vai ver o sucesso com esse vamos assar vamos assar antes de assar eu já falei pessoal a manteiguinha derreteu bem aqui ó não pode esquecer e agora o que sabe eu vou fazer tudo que tem manteiga é mais gostoso colocar aqui tá gente deixa eu mostrar aqui e mexer novamente até que essa manteiga esteja totalmente derretida com a nossa ganache tá e depois levar ela e deixar ela esfriar tá bom Evo e final de conto saborear a nossa receita tá bom pessoal vou levar para assar tá e já vou fazer assim mas volta já para rechear lá pronto Evo tá muito bonitinho Marcos é rapidinho rapidinho agora tá aqui ó vou colocar nossa ganache tá vamos colocar bastante até que chega pertinho da cheirosa essa ganache viu pronto sobrou um pouquinho depois eu guardo pronto pronto prontinho nossa torta agora só levar para geladeira e deixar duas horas no mínimo tá bom freezer no freezer tá pessoal a gente vai usar outra aqui vamos usar outra vai ser torno de 30 minutos 30 minutos tá bom e só tá finalizado não vai decorar com nada em cima não aí vem só a decoração final tá bom aí eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui tá bonito hein beleza rapaz se eu faço uma torta dessa em casa não vai dar tempo não de gelar então pessoal revisando aqui o que a gente falou é duas horas de freezer né depois geladinha é só experimentar ela o teu prazer saborear essa pátula então não seja esquece que eu falei da minha casa tem que esperar gelar tem que esperar gelar galera ó a torta tá prontinha prontinha você achou é bem legal até passar o outro bem né forte um pouquinho tá bem gelada tô com cacau que agora é 100% tá ó vou fazer agora decoração tá mas também baixinho aqui ó e marcos aurelio lembrando que esse cacau que é 100% é vai combinar perfeitamente com o nosso ganache que é o leite tá então vai ficar aquela esse toquezinho encarece a receita mas ele também agrega muito mais valor beleza pra economizar né marcos o pessoal não quer investir inclusive o marco vai usar três frutinhas agora que valem bastante em uma framboezinha ó pessoal disse que sou o homem do morango vamos mudar hoje então pessoal colocar uma pra lá uma pra cá três framboezinhas pequenininhas só pra dar o charme na torta né e aí chefe marcos prontinha aqui a nossa torta mas vai dar briga essa framboezinha vai dar briga e aí tá aqui a faca vamos lá vamos lá pessoal e a torta ficou tão linda mas tão linda nós temos um espectador mais que especial aqui em marco na sala é é eu vou comprar aqui é o mestre né o patriarca aqui da 4 na hora aí meu pai vai aí vamos experimentar essa torta aqui que você achou tá bonita passou aí no seu crivo ó o pai é muito exigente o homem é crítico mesmo ele vai falar a verdade meu pai não vai vamos lá vou cortar aqui então ele vai fazer a honra de não dizer vale a pena apoiar o chefe marcos para nas criações vale vale a pena vou tirar um pedacinho só pequenininho que ele não gosta né vai que ele não gosta né se ele não gostar mais pega mais tem garpinho alguma coisa não o que é agora me dá uma cereja né marco uma cereja não uma frambuesa uma frambuesa boa marcos aí vai ter briga um pra cada né um pra cada e o alê fica sem né o alê fica sem o alê vai ficar sem agora eu vou dar a minha frambuesinha pra ele tá me guarde pedaço para o evo né aí chefe marcos caprichei pra eu comer com meu pai também que a frambuesinha eu quero rapaz e aí pai vamos ver vamos ver se tá se passou que vocês avalem aí e aí tá um pouquinho doido porque tá bem congelada gente aqui ó ó a coragem melhor do que é só duas só duas são boas pai você viu a combinação para perder a torta amarga massa amarga com canasta isso aqui ó quantos anos você tem de padaria pai 40 e 9 5 décadas dentro de uma padaria e vale a pena ou não vale investir em uma torta assim uma delícia marco orelha chefe marco passou no teste pai passou viu gente e o pessoal que você assistiu né galera então faça a torta chefe marco orelha passou no teste viu vale a pena ele ficar fazendo consultoria no brasil inteiro deixando a gente aqui o pai tá bravo mas agora e agora que é férias é férias na posada ainda é a posada ainda não vou andar lá ficou dez dias ausente da padaria voltou no primeiro dia pegou folga e volta para a posada ficar uns três dias lá nunca vi sair a pessoa ficar dez dias fora de descansando aí volta para trabalhar e pega folga lá só aqui na pão dólar mesmo e se a pessoa quer descansar tempo aquele paraíso lá e se quer descansar tem que ir para aquele paraíso lá vamos descansar muito bem aqui tem que levar meu pai como é que a gente leva ele lá vamos ali valeu pai pela participação para minas trazer meu pai mais vezes aqui no canal galera se você gostou comenta aqui embaixo e meu pai tem muita história para ensinar para a gente é isso aí no canal vai ter um pessoal que pediu para ele aparecer é o grande professor é verdade pode aparecer aqui então não é mais só então galera isso aí deixa o like no vídeo se inscreva no canal abre santana e se gostou da torta comenta aqui embaixo valeu muita bastante para o meu pai participar mesmo do canal tá bom grande abraço valeu hoje é que tem que fazer uma gestão de tem que fazer o que Estava aqui pra vocês pararem de falar e começar a trabalhar A gente está gravando o senhor, você vai pro ar Apareceu falando, vai pro ar agora Aí Luizinho, eu não estava aqui, não tinha isso, né? Não tinha nada disso, Luizinho Tá bagunçado, Luizinho O que o senhor acha de tudo isso que estava sem volta? Acho legal E eu posso gravar agora? Agora você pode gravar